Bom, Elivaldo, vamos falar agora de uma turbulência que um partido da capital está atravessando, um partido, claro, com abrangência em todo o Estado e nacional também, mas especificamente aqui na capital, atravessa uma turbulência que pode atrapalhar os planos para a eleição proporcional no ano que vem. Exatamente, eleição de vereador. Você falou bem, Tiago, a turbulência de um partido importante, o PSD, que tem até pré-candidato a prefeito, no caso, o deputado Georgiano Neto, pois exatamente a articulação envolvendo a formação da chapa de vereador, olha, isso vai dar uma dor de cabeça, não é só no PSD não, será na maioria dos partidos organizados e com atuação na capital, mas o PSD vive uma crise na formação dessa chapa, veja por quê. Em áudio gravado à nossa reportagem, Antônio José Lira revela desconforto com a vereadora Cida Santiago, no PSD, e diz que segue a opinião de pelo menos mais três lideranças do partido, que disputarão mandatos na Câmara Municipal de Teresina no próximo ano. Estamos discutindo, são números, coeficiente eleitoral, votos de legenda, formação do grupo para disputar a eleição. Não, não podemos ter uma eleição desigual, só justifica vereador de mandato no partido, nas atuais regras, se ele for puxador de votos. Não é o caso da vereadora, não temos nada pessoal contra ela, mas o grupo já bateu o martelo, prego batido, ponta virada. O deputado jorgiano sabe fazer conta, a não ser que ele não estudou matemática, porque quatro mil votos é inferior a quinze mil votos. E eu não saio do partido, não. Só vou sair se eu perder a esperança que mostrei para o grupo e o grupo não entendeu que se ela for nessa luta desigual contra a gente, todos serão buchas. Em resposta, Cida Santiago descarta deixar o PSD, mesmo com a resistência de Antônio José Lira. Eu não sei em qual sentido ele disse que eu não tenho contribuído, eu estou lá como pré-candidata como eles. Então, todos nós, é a junção de todos que faz o partido. Não é só a vereadora Cida que faz o partido, mas todos. Não tenho medo de enfrentar as coisas, eu acredito que o partido está sendo fortalecido. Não temos nenhuma pretensão de sair do partido, e isso fala até mesmo das autoridades maiores do nosso partido, o PSD, que é o deputado jorgiano e o deputado Júlio César. Então, o nosso nome hoje é um nome firmado como pré-candidata nas próximas eleições pelo PSD. Você que é um experto e eu que sou um leigo, explique para mim, por favor, por que um vereador com mandato incomoda tanto em uma chapa como essa com outros postulantes ao cargo que não tem mandato? É que na avaliação dos outros postulantes, quem está no mandato tem melhor estrutura, melhor colheção de fazer a campanha em busca da reeleição. Seria uma disputa desigual. Ou seja, desigual na avaliação dessas lideranças. Isso não ocorre, Tiago? Não é só no PSD, não. Isso ocorre em todos. Todos os partidos, sem exceção. Todos os da direita, centro, esquerda, enfim, em todos. Ou seja, quem tem mandato tem dificuldade de formar chapa. E agora explodiu essa situação aí no PSD, vai cair na mesa lá no birô do deputado Júlio César, presidente do partido, porque é na capital, precisa de uma intervenção rápida, debelar essas chamas do pré-candidato jorgiano Neto, que precisa resolver aí essa pendência. Porque o grupo, sem mandato do PSD, não quer conversa com a vereadora Cida Santiago, que está com o mandato, está lá se preparando para buscar a reeleição. Ela que era do PHS, um partido que não atingiu a cláusula de desempenho, ficou fora, e houve então uma fusão, uma migração para o PSD. Agora eu tenho certeza que se ela pensasse que fosse dar essa dor de cabeça toda... Escolhido outro destino. Outro destino. Então ficava lá o PHS mesmo resistindo sem o fundo partidário. E agora o que você fica... Não estava nos planos dela, isso não. O que você fica acompanhando agora, Elivaldo, é quem vai vencer esse cabo de guerra. Pois é. Porque o ex-vereador Antônio José Lira, que aliás ele é um especialista em formação de chapas proporcionais. Ele conseguiu êxito em 2012, ele era do Democratas, foi eleito. Agora na eleição seguinte, em 2016, fez a mesma estratégia, não foi eleito, apesar de se fosse na regra atual ele teria entrado na regra atual da composição proporcional. Mas ele está aí muito chateado porque acha que ela ficaria incomodando o outro grupo. E ameaça, eu não diria sair do partido, mas levar as últimas consequências. Ou seja, ou o grupo ou a vereadora Cida. Então, com a definição ou com a condução da crise, Georgiano Neto e Júlio César Lima.